O Senhor Brahma oferece orações ao Senhor Krishna. Brahma disse, meu querido Senhor, você é o único Senhor Supremo, digno de adoração, a personalidade de Deus. Por isso ofereço minhas humildes reverências e orações, só para satisfazê-lo. O aspecto de seu corpo é da cor de nuvens cheias de água, e você reluz com uma aura elétrica de prata que emana de suas roupas amarelas. Que eu ofereça minhas repetidas respeitosas reverências ao filho de Maharajananda, que está diante de mim, com búzio, brincos e pena de pavão na cabeça. Seu rosto é belo, ele está usando um elmo enguirlandado com flores silvestres e tem um punhado de comida na mão. Leva consigo um cajado, uma corneta de chifre de búfalo e uma flauta, e está de pé diante de mim com seus pezinhos de lotos. Meu querido Senhor, as pessoas dizem que sou o mestre de todo o conhecimento védico, e supõe-se que eu seja o criador deste universo. Mas foi provado agora que não posso entender sua personalidade, embora você esteja presente diante de mim como uma criança. Você está brincando com seus amigos, bezerros e vacas, o que poderia insinuar que nem tem educação suficiente. Agora aparece como um menino de aldeia, levando sua comida na mão e procurando seus bezerros. E mesmo assim, há tanta diferença entre seu corpo e o meu, que não posso avaliar a potência de seu corpo. Como já disse no Brahma Samhita, seu corpo não é material. No Brahma Samhita, se diz que o corpo do Senhor é todo espiritual. Não há diferença entre o corpo do Senhor e seu eu. Cada membro de seu corpo pode fazer as ações de todos os outros. O Senhor pode ver com suas mãos, ouvir com seus olhos, pode aceitar oferendas com suas pernas, e pode criar com sua boca. Brahma continuou. Seu aparecimento como vaqueirinho é para o benefício dos devotos. E embora eu tenha cometido ofensas a seus pés de lotos por roubar suas vacas, meninos e bezerros, posso compreender sua misericórdia para comigo. Esta é sua qualidade transcendental. Você é muito afetuoso para com seus devotos. Apesar de sua afeição por mim, não posso avaliar a potência de suas atividades corporais. Deve-se entender que se eu, o Senhor Brahma, a pessoa suprema deste universo, não consigo avaliar o corpo infantil da suprema personalidade de Deus, então o que dizer dos outros? E se eu não posso avaliar a potência espiritual de seu corpo infantil, então o que posso entender sobre seus passatempos transcendentais? Portanto, como se diz no Bhagavad Gita, qualquer um que possa entender um pouco de seus passatempos transcendentais, de seu aparecimento e desaparecimento, torna-se imediatamente elegível para entrar no reino de Deus, depois de deixar o corpo material. Os Vedas também confirmam isso, declarando que pelo simples fato de compreender Deus, a pessoa suprema, pode-se superar a cadeia de repetidos nascimentos e mortes. Por isso, recomendo que as pessoas não tentem compreendê-lo através de conhecimento especulativo. O melhor processo para entendê-lo é abandonar submissamente o processo especulativo e tentar ouvir a seu respeito. Seja através de você mesmo, conforme suas próprias palavras no Bhagavad Gita e em muitos textos védicos semelhantes. Seja através de um devoto realizado que se abrigou aos seus pés de lotos. Deve-se ouvir de um devoto sem fazer especulação. Não é preciso nem mesmo mudar sua posição no mundo. Basta que se ouça sua mensagem. Embora não seja possível entendê-lo pelos sentidos materiais, pelo simples fato de ouvir sobre você, pode-se vencer aos poucos a ignorância da má compreensão. É só por sua própria graça que você se revela ao devoto, pois você é inconquistável por qualquer outro meio. Buscá-lo através do conhecimento especulativo, sem nenhum vestígio de serviço devocional, é simplesmente uma inútil perda de tempo. O serviço devocional é tão importante que até mesmo uma pequena tentativa pode elevar a pessoa à mais elevada plataforma de perfeição. Não se deve, pois, desprezar este processo auspicioso do serviço devocional e adotar o método especulativo. Pelo método especulativo, pode-se ganhar conhecimento parcial de sua manifestação cósmica, mas não é possível entendê-lo como a origem de tudo. O esforço das pessoas que só estão interessadas no conhecimento especulativo é simples trabalho perdido, como o trabalho de uma pessoa que tenta tirar arroz ao debulhar uma casca já vazia. Pode-se obter um pouco de arroz com uma roda de moer, mas se a casca de arroz já foi debulhada pela roda de moer, não há vantagem adicional em debulhar a casca. É simplesmente um trabalho inútil. Meu querido senhor, há muitos exemplos na história da humanidade, onde uma pessoa, depois de falhar em alcançar a plataforma transcendental, ocupa-se em serviço devocional com seu corpo, mente e palavras, e assim atinge o estado da mais elevada perfeição, que é entrar em sua morada. Os processos para compreendê-lo pela especulação ou pela meditação mística são todos inúteis sem o serviço devocional. Devemos, portanto, nos ocupar em seu serviço devocional, mesmo em nossas atividades mundanas. Devemos nos manter sempre ao seu lado através do processo de ouvir e cantar suas glórias transcendentais. Pelo simples fato de estar apegado a ouvir e cantar suas glórias, pode-se alcançar o mais elevado nível de perfeição e entrar em seu reino. Consegue-se com muita facilidade e felicidade a entrada em sua morada suprema, se houver sempre contato através do ouvir e cantar de suas glórias e de oferecer os resultados de seu trabalho somente para a sua satisfação. As pessoas que limparam seus corações de todas as contaminações podem compreendê-lo. Esta limpeza do coração se faz por cantar e ouvir as glórias de sua onipotência. O Senhor é onipenetrante. Como o próprio Krishna diz no Bhagavad Gita, tudo é sustentado por mim, mas ao mesmo tempo não estou em tudo. Já que o Senhor é onipenetrante, não há nada que exista sem seu conhecimento. A natureza onipenetrante da suprema personalidade de Deus jamais poderá caber dentro do conhecimento limitado de uma entidade viva. Portanto, uma pessoa que alcançou firmeza da mente, fixando-a nos pés de lotos do Senhor, é capaz de entender o Senhor Supremo até certo ponto. É função da mente vaguear entre vários assuntos para desfrutar dos sentidos. Portanto, só uma pessoa que ocupe os sentidos sempre no serviço do Senhor pode controlar a mente e fixar-se nos pés de lotos do Senhor. Esta concentração da mente nos pés de lotos do Senhor chama-se Samadhi. enquanto não se alcança o nível de Samadhi ou transe, não é possível entender a natureza da suprema personalidade de Deus. Talvez haja alguns cientistas e filósofos que possam estudar a natureza cósmica átomo por átomo. Pode ser que estejam tão avançados que possam contar a composição atômica da atmosfera cósmica ou todos os planetas e astros no céu ou até as brilhantes partes moleculares do Sol ou de outros astros e corpos luminosos no céu. Mas não é possível contar as qualidades da suprema personalidade de Deus. Como se descreve no início do Vedanta Sutra, a pessoa suprema é a origem de todas as qualidades. De um modo geral, ele é chamado Nirguna. Nirguna quer dizer sem estimativa de qualidades. Guna quer dizer qualidade e Nir quer dizer sem estimativa. Mas os impersonalistas interpretam esta palavra Nirguna como que não tem qualidade alguma. Por serem incapazes de avaliar as qualidades do Senhor em compreensão transcendental, eles concluem que o Senhor Supremo não tem qualidades. Mas esta não é em realidade a posição. A verdadeira posição é que ele é a fonte original de todas as qualidades. Todas as qualidades emanam constantemente dele. Como pode, pois, uma pessoa limitada contar as qualidades do Senhor. Pode-se avaliar as qualidades do Senhor por um momento, mas no momento seguinte as qualidades aumentam. Então, não é possível fazer uma estimativa das qualidades transcendentais. portanto, ele é chamado Nirguna, ou seja, aquele cujas qualidades não podem ser avaliadas. Não devemos nos esforçar em inútil especulação mental para avaliarmos as qualidades do Senhor. E, tampouco, é necessário adotar o método especulativo ou exercitar o corpo para alcançar a perfeição da Yoga Mística. Devemos entender simplesmente que a miséria e a felicidade deste corpo são predestinadas. Não é necessário tentar evitar a miséria desta existência corporal, nem tentar alcançar a felicidade por meio de diferentes tipos de exercícios. O melhor caminho é rendernos à suprema personalidade de Deus, com corpo, mente e palavras, e estarmos sempre ocupados em seu serviço. Este trabalho transcendental é frutífero, ao contrário de tantas outras tentativas para se entender a verdade absoluta. Por isso, um homem inteligente não tenta entender a pessoa suprema, a verdade absoluta, através do poder especulativo ou místico. Ao contrário, ele ocupa-se em serviço devocional e depende da suprema personalidade de Deus. Ele sabe que qualquer coisa que aconteça ao corpo é devido às suas ações frutivas passadas, e se puder viver esta vida simples em serviço devocional, então poderá herdar automaticamente a morada transcendental. De fato, todo ser vivo é parte integrante do Senhor Supremo e um filho da Divindade. Todos têm o direito natural de herdar e compartilhar os prazeres do Senhor, mas devido ao contato com a matéria, as entidades vivas condicionadas foram praticamente deserdadas. Se alguém adota o método simples do serviço devocional, estará apto a libertar-se da contaminação material e elevar-se à posição transcendental da associação com o Senhor Supremo. O Senhor Brahma apresentou-se ao Senhor Krishna, fazendo-se passar pela criatura viva mais presunçosa, porque ele quis examinar a maravilha de poder pessoal de Krishna. Ele roubou os meninos e bezerros do Senhor para ver como o Senhor os recuperaria. Depois de sua manobra, o Senhor Brahma admitiu que sua tentativa fora muito presunçosa, porque estava tentando testar sua energia diante da pessoa da energia original. Caindo em si, o Senhor Brahma viu que embora ele próprio fosse uma criatura viva muito poderosa, na opinião de todas as outras criaturas vivas dentro deste mundo material, seu poder não valia nada em comparação com o poder e a energia da suprema personalidade de Deus. Os cientistas do mundo material descobriram maravilhas tais como as armas atômicas, e quando testadas numa cidade ou num lugar qualquer deste planeta, estas armas poderosas criam o que se chama devastação. Mas se as armas atômicas forem testadas no sol, qual será sua importância? Lá, elas são insignificantes. Do mesmo modo, o fato de Brahma roubar os bezerros e meninos de Sri Krishna pode ser uma exibição admirável de poder místico. Mas quando Sri Krishna exibiu seu poder de expansão em tantos bezerros e meninos e os manteve sem esforço, Brahma pôde compreender que seu próprio poder era insignificante. Brahma dirigiu-se ao Sr. Krishna como a Chuta, porque o Sr. nunca se esquece de um pequeno serviço prestado por seu devoto. Ele é tão bondoso e afetuoso para com seus devotos, que aceita como grande até um pequeno serviço feito por eles. Brahma com certeza prestou muito serviço ao Sr. Como a personalidade suprema encarregada deste universo particular, ele é, sem dúvida alguma, um fiel servidor de Krishna. Por isso, ele pôde apaziguar Krishna. Ele pediu que o Sr. o compreendesse como um servo subordinado, cujos pequenos enganos e insolências podiam ser desculpados, e admitiu que era arrogante por causa de sua posição poderosa, como o Sr. Brahma. Por ele ser a encarnação qualitativa do modo da paixão dentro deste mundo material. Era natural para ele cometer esse engano. Mas, acima de tudo, Brahma esperava que Krishna fizesse o favor de ter compaixão por seu subordinado e o desculpasse por seu grosseiro engano. O Sr. Brahma percebeu sua verdadeira posição. Ele é, sem dúvida, o mestre supremo deste universo, encarregado da produção da natureza material, que consiste em energia material completa, falso ego, céu, ar, fogo, água e terra. Este universo pode ser gigantesco, mas pode ser medido, assim como medimos nosso corpo em sete palmos. Em geral, a medida pessoal de cada um, calcula-se que seja de sete palmos de sua mão. Este universo particular pode parecer um corpo muito gigantesco, mas não passa da medida de sete palmos para o Sr. Brahma. Além deste universo, há ilimitados outros universos, que estão fora da jurisdição deste Sr. Brahma específico. Do mesmo modo, como inumeráveis fragmentos atômicos infinitesimais passam pelos orifícios da tela da janela, assim também, milhões e trilhões de universos, em sua forma de semente, estão saindo pelos poros do corpo de Mahavishnu, que é apenas uma parte da expansão plenária de Krishna. Nestas circunstâncias, embora o Sr. Brahma seja a criatura suprema dentro deste universo, qual é sua importância na presença do Sr. Krishna? O Sr. Brahma, portanto, comparou-se a uma criancinha no ventre de sua mãe. Será que a mãe se ofende com o bebê, se ele brinca com suas mãos e pernas tocando em seu corpo? É claro que não. Igualmente, o Sr. Brahma pode ser uma personalidade muito grande. E mesmo assim, não só Brahma, mas tudo o que é, existe no ventre da suprema personalidade de Deus. A energia do Senhor é onipenetrante. Não existe lugar na criação em que ela não atue. Tudo existe dentro da energia do Senhor. Então, o Brahma deste universo e os Brahmas de muitos outros milhões e trilhões de universos existem dentro da energia do Senhor. Por isso, o Senhor é considerado a mãe e tudo o que existe dentro do ventre da mãe é considerado o filho. E a boa mãe jamais se ofende com a criança, mesmo que esperneie dentro do ventre. O Senhor Brahma, então, admitiu que nascera da flor de lótus, desabrochada do umbigo de Narayana, depois da destruição dos três mundos, ou três sistemas planetários, conhecidos como Burloka, Buvarloka e Svarloka. O universo se reparte em três divisões, ou seja, Svarga, Mártya e Patala, e estes três sistemas planetários dissolvem-se em água por ocasião da dissolução. Nesse momento, Narayana, a porção plenária de Krishna, deita-se na água e aos poucos cresce de seu umbigo um caule de lótus. Desta flor de lótus nasce Brahma. Conclui-se naturalmente que Narayana é a mãe de Brahma. Como o Senhor é o lugar de repouso de todas as entidades vivas, depois que o universo é dissolvido, ele se chama Narayana. A palavra Narayana significa o agregado total de todas as entidades vivas, e Ayana quer dizer o lugar de repouso. A forma de Garboda Kachay e Vishnu chama-se Narayana porque ele descansa naquela água. ele é também o lugar de repouso de todas as criaturas vivas. Além disso, Narayana também está presente nos corações de todos, como confirma o Bhagavad Gita. Nesse sentido, ele é Narayana, já que Ayana quer dizer a fonte de conhecimento, bem como lugar de repouso. O Bhagavad Gita também confirma que a lembrança da entidade viva deve-se à presença da super-alma dentro do coração. Depois de trocar de corpo, a criatura viva esquece tudo a respeito de sua vida passada. Mas como Narayana, que é a super-alma, está presente dentro do coração dela, ele a faz lembrar de agir conforme seu desejo passado. O Sr. Brahma queria provar que Krishna é o Narayana original, que ele é a fonte de Narayana e que Narayana não é uma exibição da energia externa, Maya, mas é uma expansão da energia espiritual. As atividades da energia externa, ou Maya, são exibidas depois da criação deste mundo físico, mas a energia espiritual original de Narayana já agia antes da criação. Então as expansões de Narayana, de Narayana para o Karanadakasha e Vishnu, deste para o Garbodakasha e Vishnu, deste para o Kshirodakasha e Vishnu e deste para o coração de todos, são, na verdade, expansões de Krishna, manifestações de sua energia espiritual. Elas não são conduzidas pela energia material, por isso elas não são temporárias. qualquer coisa que a energia material conduza é temporária, mas tudo que a energia espiritual executa é eterno. O Sr. Brahma reconfirmou sua declaração, que estabelece que Krishna é o Narayana original. Ele disse que o gigantesco corpo universal ainda está repousando na água, conhecido como Garbodhaka. Ele falou o seguinte, Este corpo gigantesco do universo é uma outra manifestação de sua energia. Por ele estar repousando na água, esta forma universal também é Narayana. Estamos todos dentro do ventre desta forma de Narayana. Vejo suas diferentes formas de Narayana em toda parte. Posso vê-lo na água, posso senti-lo dentro de meu coração e também posso vê-lo agora diante de mim. Você é o Narayana original. Meu querido senhor, nesta encarnação você provou o que é o controlador supremo de maia. Você permanece dentro da manifestação cósmica e mesmo assim toda criação está dentro de você. Você já tinha provado este fato quando exibiu toda a criação universal dentro de sua boca diante de mãe Yashoda. Por meio de sua inconcebível potência yoga maya, você pode efetuar tais coisas sem ajuda externa. Meu querido senhor Krishna, toda manifestação cósmica que agora estou visualizando está dentro de seu corpo. Contudo, estou vendo-o de fora e você também está me vendo de fora. como podem acontecer estas coisas sem que se sofra influência de sua energia inconcebível. O senhor Brahmá enfatiza que sem aceitar a energia inconcebível da suprema personalidade de Deus, não se pode explicar as coisas como elas são. Ele continuou, meu querido senhor, deixando de lado todas as outras coisas e considerando apenas os acontecimentos que vi hoje, não se devem todos eles às suas inconcebíveis energias? Primeiro, eu o vi sozinho, depois, você se expandiu como seus amigos, bezerros e tudo que existe em Vrindavana. depois vi você e todos os meninos como vistos de quatro mãos e eles estavam sendo adorados por todos os elementos e todos os semideuses, inclusive por mim mesmo. De novo, todos se tornaram vaqueirinhos e você permaneceu sozinho como estava antes. Isto não significa que você é o supremo senhor Narayana, a origem de tudo, que de você tudo emana e de novo tudo entra em você e ainda assim você permanece o mesmo de antes? pessoas pessoas que não têm consciência de sua energia inconcebível não podem compreender que sozinho você se expande como criador Brahma e o aniquilador Shiva. As pessoas que não têm conhecimento das coisas como elas são consideram que eu Brahma sou o criador Vishnu é o mantenedor e o senhor Shiva é o aniquilador. Mas na verdade você sozinho é tudo criador, conservador e aniquilador. De forma semelhante você se expande em diferentes encarnações. Entre os semideuses encarna como Vamanadeva. Entre os grandes sábios encarna como Parashurama. Entre os seres humanos aparece como você mesmo o senhor Krishna ou como o senhor Rama. Entre os animais aparece como a encarnação do javali e entre os seres aquáticos aparece como a encarnação do peixe. E contudo você não tem aparecimento ou desaparecimento pois é sempre eterno. Seu aparecimento e desaparecimento acontecem por sua energia inconcebível apenas para dar proteção aos devotos fiéis e para aniquilar os demônios. Ó meu senhor, ó onipenetrante e suprema personalidade de Deus, ó super alma, controlador de todos os poderes místicos, ninguém pode apreciar seus passatempos transcendentais como são exibidos dentro destes três mundos. ninguém pode avaliar como você expandiu sua yoga maia e suas encarnações e como você atua por meio de sua energia transcendental. Meu querido senhor, toda esta manifestação cósmica é como um sonho passageiro e sua existência temporária simplesmente perturba a mente. Como resultado, estamos cheios de ansiedades nesta existência. Viver neste mundo material quer dizer simplesmente sofrer e estar cheio de todas as misérias. E todavia, esta existência temporária do mundo material parece ser agradável e querida por ter evoluído de seu corpo que é eterno e cheio de bem-aventurança e conhecimento. Portanto, minha conclusão é que você é a alma suprema, a verdade absoluta e a suprema pessoa original. Embora tenha se expandido em tantas formas de Vishnu, ou em entidades vivas e outras energias, por meio de suas inconcebíveis potências transcendentais. Você é o supremo incomparável, a super-alma suprema. As inumeráveis entidades vivas são apenas como centelhas do fogo original. Senhor, a concepção da super-alma como impessoal é aceita erroneamente porque estou vendo que você é o ser original. Uma pessoa com pobre fundo de conhecimento pode pensar que por ser o filho de Maharaj Nanda, você não é a pessoa original, pois você nasceu igual a um ser humano. Estão enganados. Você é a verdadeira pessoa original. Esta é a minha conclusão. Apesar de ser o filho de Nanda, você é a pessoa original e não há dúvida quanto a isto. Você é a verdade absoluta e não faz parte desta escuridão material. É a fonte do Brahmajyoti original, bem como dos corpos luminosos materiais, como o sol, a lua e as estrelas. Sua refugência transcendental é idêntica ao Brahmajyoti. Como se descreve no Brahma Samhita, o Brahmajyoti não é senão sua refugência pessoal, corporal. Há muitas encarnações de Vishnu e encarnações de suas diferentes qualidades, mas todas estas encarnações não estão todas no mesmo nível. Você é a lamparina original. Outras encarnações podem possuir o mesmo poder de iluminar como a lamparina original, mas a lamparina original é a origem de toda luz. E por não ser uma das criações deste mundo material, sua existência tal como é continuará, mesmo depois da aniquilação deste mundo. mundo.